Música Praticantes de hipismo e apaixonados, juntaram-se durante dois dias na Quinta do Azevinho em Santar. Para além de mostrar a modalidade a todos os interessados da região, o Centro Equestre tem a preocupação de preparar os seus alunos para os concursos nacionais. Estamos a trabalhar há 12 anos. Isto é uma zona com pouca tradição equestre, que demorou alguns anos por a casa a funcionar, por o negócio a andar. Felizmente hoje temos a casa cheia, estamos a avançar com este tipo de eventos que já contam de seis anos para cá. Temos avançado com este tipo de eventos desportivos para motivar miúdos, para arranjar clientes, para permitir também que esses clientes possam fazer a um custo mais baixo a provas que aqui na região não encontram facilmente e terão que se deslocar para Portos, Coimbra, Lisboa, o que torna os custos bastante mais elevados. E tem resultado. Temos tido uma afluência bastante grande às provas. Têm aparecido pessoas que vêm ver e que se interessam e que também ficam clientes. Portanto, e têm mexido com o meio Equestre em Viseu. A equitação é um pouco vista como algo elitista. É o caso? Depende dos níveis em que se pratique. Num alto nível sim, não posso dizer que não, mas a nível de iniciações, escolas, aqui neste tipo de provas mais regionais ou até mesmo nacionais, mas estejam aqui mais perto, acaba por ser o alcance de uma classe média. Não será assim elitista. Esta prática pode ser iniciada preferencialmente a partir dos seis anos. O investimento mínimo em equipamento rondará os 70 euros e o pacote de oito lições pode ser adquirido por 50 euros. Como é que tu começaste ou tiveste este bosto por cavalos? Numa visita de estudo na escola andei uma volta a cavalo e eu gostei. A minha avó conhecia o ano desta quinta para me trazer aqui e ela trouxe-me e eu gostei. E é só a filha que monta ou os pais também dão um jeitinho? Os pais têm medo. A filha é que é mais atrevida e gostou e tem coragem para isto e gosta. Isto acaba por ser um desporto caro? Não escondo que não. No início com cavalos de escola é bastante acessível e de fácil acesso a toda a gente, mas depois se as pessoas quiserem evoluir um pouco mais na equitação, com o cavalo próprio naturalmente já tem os custos um pouco mais elevados. No vosso caso este cavalo é vosso ou não é aqui da escola? Este cavalo é próprio, sim. Este cavalo é próprio da Leonor e ela é que cuida dele todos os dias, vem cá quando pode, escova ou dá-lhe banho e interage com o cavalo muito bem e também tem feito muito bem a Leonor para evoluir e para crescer, tomar conta de um bebê que agora é dela, não é? Como cavalo próprio serão cerca de 15 alunos aqui neste Centro Ípico, depois a nível de pessoas que vêm para aprender mais numa escola com cavalos que são nossos serão 25, 30 pessoas. Vocês também lidam com alunos que tenham necessidades especiais? Sim, temos alguns alunos que têm necessidades especiais, inclusive já organizámos aqui em Viseu uma prova aqui no Centro Ípico, uma prova para essas pessoas e continuamos a apostar no bem-estar de toda a gente. Isto é um desporto fascinante, aconselho totalmente a qualquer pessoa que queira participar, está à vontade, tem aqui a Quinta do Vazinho, tem lá em cima Montebelo, Centro de Correio de Lobo, isto é fantástico, aconselho vivamente a ajudar-se para muitos problemas. É uma actividade relaxante então? Exato, bastante mesmo, para quem já anda nisto há muito tempo sabe mesmo o que é que é e sabe que relaxa e que dá um estímulo à vida muito fascinante. Tu tens cavalo próprio? Sim, sim, temos em casa quatro, mas estamos a correr só com um. Olá Beatriz, já recebeste um prémio, isso dá-te mais força para continuares? Sim. Há quanto tempo é que tu praticas equitação? Quase há um ano. E como é que começou? Como é que tu sentiste interesse por cavalos? Na realidade foi por um amigo do meu pai e gostei muito. Os teus pais já montavam a cavalo? A minha mãe sim, meu pai, teve um só que não chegou a montá-lo. Olha, e tu quantas vezes praticas por semana? Duas, três. A Beatriz mudou bastante com a prática da equitação? Sim, ficou mais sociável, ficou mais matura e mais responsável acima de tudo, porque sabe que tem que fazer as coisas todas. Para os mais novos, quais são os benefícios da prática da equitação? A concentração, portanto, exige, eles quando estão neste tipo de percursos, têm que decorar o percurso, têm que saber o que vão fazer, têm que se concentrar, obrigam-os mesmo a concentrar, mesmo nas aulas. O contacto com animais, portanto, o contacto com animais também será bom para eles. A nível físico e motor, portanto, porque pensa-se, ah, é o cavalo que salta, é o cavalo que faz o esforço, mas exige também ao cavaleiro grande esforço por parte dele, porque tem que acompanhar movimentos do cavalo, tem que, portanto, é um exercício bastante completo também e é um lazer, é uma distração. Música Música